Entrevista com o zagueiro do Botafogo, Diego Guerra. Guerra, primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre esses últimos cinco jogos? Em dois jogos, o que o Botafogo tomou? O que aconteceu? As falhas coletivas contando ataque e meio zaga, ou só a zaga mesmo? Boa tarde. Não, infelizmente tomamos muitos gols, isso não tem como negar. Tomamos gols bobos, mas... A gente está trabalhando bastante para melhorar o que a gente vem sofrendo de gol nessas partidas. E agora contra o ABC a gente vai forte, já corrigimos, agora eu tinha corrigido durante a semana. E vamos forte agora contra o ABC para a gente reverter essa situação. A segunda pergunta. Diego, o Botafogo tem uma das defesas mais vazadas na competição. O que você atribui a essa queda de rendimento do tricolor? Cara, não foi uma queda, né? Eu acho que foi uma infelicidade a gente tomar quatro gols, como nós tomamos lá contra o Paissandu. Sabíamos da dificuldade que ia se jogar lá contra eles. E o campo também estava bem horrível, né? Para falar a verdade, estava bem encharcado. Mas isso não é desculpa. Mas, como eu falei na pergunta anterior, agora é reverter a situação que nós nos colocamos. E agora contra o ABC é, como eu falei, a gente conversou durante a semana, é sangue nos olhos contra o ABC. A próxima pergunta, Diego Guerra. Por que o sistema defensivo do Botafogo não consegue reproduzir a mesma solidez que teve na maioria dos jogos do Paulistão? Depois de tantos jogos atuando com três zagueiros, uma linha de cinco atrás, fica mais complicada a adaptação para tentar jogar com uma outra formação tática? Você se sente melhor jogando com três zagueiros? Não, a nossa adaptação é com três zagueiros, com dois, independente do que o professor mandar a gente fazer ali, a gente está adaptado a fazer qualquer coisa. Mas com a linha de três atrás, a gente ficou um pouco mais sólido no Campeonato Paulista, né? Porque a gente veio trabalhando um pouco mais forte nessa linha de três. Creio que acostumamos um pouco com essa linha de três. De repente, para esse jogo do Paissandu, tivemos um pouco de dificuldade com a linha de quatro ali, mas no primeiro tempo nós jogamos melhor que eles ainda. Conseguimos empatar, conseguimos fazer dois gols. Um não sei se estava irregular, se não estava. Se tivesse irregular, acho que mudaria a situação do jogo. Mas em relação à linha de três, linha de quatro atrás, para mim não tem diferença. Eu acho que, como eu falei, no Paulista, a gente treinou bastante essa linha de três atrás. E agora, como chegou outros jogadores, a adaptação deles está sendo a mais rápida possível. Eu creio que, para essa partida, como eu falei na outra pergunta, contra o ABC, a gente vai chegar bem preparado e bem treinado para enfrentar o ABC, que é uma equipe bem forte também.